É 48. Moisés. Wesley Moraes tá na área. Quem chega de frente o toque de cabeça. André Lucas Spalma. Chegou tocando de cabeça. Chegou bem o Inter. Veja de novo. A bola foi no cantinho. André Lucas espetacular com essa bola e entrar. É lá no cantinho. Ponta do dedo. Essa imagem é clara. Condição é legal. Batista tá na área. Chegou o Renan Siqueira. Faz a finta. Abre um ângulo pra bater. Pé direito. Foi buscar o Daniel. E cartão amarelo pro Moisés. Por reclamação. O torcedor se movimentou aí, hein, Matheus? Daqui a pouco ele informa que todo o setor agitou. Olha o Wesley Moraes. Que bola, que bola pegou o Wesley Moraes. Spalma, ponta dos dedos do André Lucas. No melhor estilo centroavante, né? Ele protegeu a marcação. Aí o Tyson. Balançou. Trouxe por dentro. Passe no meio. Olha o Maurício. Bateu colocado mais fraquinho. A defesa do André Lucas. Domínio do PV. Faz a tabela. Tyson dá até pra arriscar. Fez a tabela. Olha a chegada do Inter. Gol! É internacional! Pé em pé. Ficou um buraco na defesa do Caxias. A queima-roupa não deu. Não deu pro André Lucas. O toque de primeira pro PV. Veja o ângulo. Que dia! Maurício ergueu a cabeça. Soltou a bomba! Ficou um buraco na defesa do Caxias. 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 Obrigado.